Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Afinação Open A, aberta em Lá. Como é que fica? Fica assim ó. A sexta corda fica em Mi. A quinta corda fica em Lá. A quarta corda fica em Mi. A terceira corda, Lá. A segunda corda, Dó sustenido. E a primeira corda, Mi. Começamos aqui a introdução com a afinação Open A. Aqui ó. Indicador. Na décima casa, na quinta corda, 50 com traço embaixo. Tocou. 59. 57. Faz um pull off pro 50. Depois toca o Lá. É aberto aqui ó. Quinta pra baixo. Caso você não entendeu esses números que eu falei agora, pega aqui na descrição um link com o vídeo sobre cifragem numérica. Vamos lá. Então, quinta corda, décima casa. Quinta corda, nona casa. Aqui, 57. Faz um pull off pro 50. Depois toca da quinta pra baixo. Que é o Lá. Então fica... Três vezes essa sequência. Na quarta vez vai ter uma diferença. Vai tocar... Aqui não vai fazer o pull off. Vai pegar só 57 ó. Vai fazer na terceira casa. Então ficou assim ó. Três iguais e a quarta é diferente. Três iguais e a quarta é diferente. Três iguais. Três iguais e a quarta é diferente. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.